E aí, meus amigos, como é que vai? Tudo certinho? Domingão, 19 de março de 2023, estou aqui no Campos Afonso, na base aérea aqui do Campos Afonso. Museu Aeroespacial, está acontecendo o sexto Auto e Moto Classic Rio, evento de sucesso total. Estou aqui agora já 10h51 da manhã aqui e não para de chegar a gente, meu irmão. Muito carro vindo para ficar em exposição, galera vindo para conferir e aí eu vim aqui para registrar tudo isso. Você que não pôde vir vai poder conferir em detalhes como é que foi esse grande encontro. Eu acho que é o maior na cidade do Rio de Janeiro. Eventos desse tipo tem muitos no interior de São Paulo, no sul do Brasil, no centro-oeste. Mas eu acho que com essa particularidade aqui, junto com as aeronaves que ficam em exposição da Força Aérea Brasileira, torna esse evento aqui único. E é isso, já tivemos aqui... Olha, bicho, que maneiro, cara. Olha que raridade, cara. Deixa eu chegar perto para ver isso aqui. Espera aí. Eu ia falar para vocês que toda hora está passando uma aeronave, um KC-390. Já tiveram uns 5 saltos de paraquedistas do Exército Brasileiro. Muito legal. E a gente está aqui na entrada. Galera, eu tive que vir com a sombra de novo. Meu telefone quase deu PT agora com calor. Eu acho que deve estar fazendo uns 40 graus essa hora aqui. Eu vim para a sombrinha aqui para o bicho poder esfriar. Enfim, eu estava contando para vocês ali que já teve salto de paraquedista. E eu estava aqui conversando aqui com a galera. E está acontecendo o seguinte. O evento hoje tem uma particularidade. Não está podendo estacionar do lado de fora. Então está todo mundo estacionando aqui dentro do Museu Aeroespacial. Ou seja, veio muito carro de gente de longe para poder ficar em exposição. E eles não estão conseguindo vaga para entrarem no evento. Porque, olha o que está acontecendo aqui. Aqui são os carros da galera que veio para poder conferir o evento. O pessoal está estacionando aqui. E dessa grade aqui para lá, são os carros que estão em exposição. Só que tem muito carro maneiro que está chegando aqui e está tendo que ir embora. e ficar para lá. Porque não está conseguindo. Não tem vaga para estacionar. Eu já fiquei sabendo aqui com o meu amigo aqui. É verdade? Tem Ferrari aí, rapaz? Sim. Ih, que legal. Tu falou que tem Ferrari. Tem mais o que que a gente vai ver aí? Corvette. Corvette. Porsche. Porsche, Mustang. Aí, galera. É por isso. Então, olha. Só tem carreta. Só nave aí. Lembrando que o encontro é de motos e carros. Os carros são a maioria. A gente percebe facilmente isso aí. Enfim. Vou caminhar aqui pelo cantinho enquanto o meu equipamento aqui vai esfriando. Vamos ver ali. Vamos ver se a gente vê essa Ferrari, então. Fiquei curioso agora. Vamos ver se a gente acha essa Ferrari aí. Falando que é uma Ferrari vermelha e chega dói. De tão vermelha que a bicha é. Deve ter muita gente em volta dela. Muito quente aqui. Então, é isso. A guarda municipal está montando todo mundo que estaciona lá fora. Então, a galera da Força Aérea está lá fora orientando, falando para todo mundo estacionar aqui de dentro. E, importante, tá? Estacionamento gratuito. Não estão cobrando por isso, tá? 0,800. Tanto a entrada no evento quanto o estacionamento. Sensacional. E está aí, ó. Sucesso de público. Não para de chegar a gente. Só família. Criança. Casais aqui. Amigos. Muito legal, ó. Pode tomar cerveja artesanal. Tem caldo de cana. Tem lanche. Tem várias paradas maneiríssimas aqui. Ah, não, cara. Estou vendo um Miura aqui. Ah, vou ter que dar uma volta. Meu Deus do céu, cara. Cara, quando eu era moleque, eu ficava louco no Miura quando acendia o Neon. Olha que coisa linda. Olha isso. Meu irmão. Aí, a gente não achou a Ferrari ainda, mas achamos esse Miura que está impecável, bicho. Olha que coisa mais linda que está isso aqui. Pô. Cara, isso aqui. Olha, o Neon dele é roxo, ó. É aqui, ó. Acende roxo aqui. Muito lindo. Nossa, mãe. Ai, se eu tivesse dinheiro. Eu teria um desse. Olha que maneiro, cara. Não tem coluna aqui, ó. Olha só que legal. É vidro. Caraca. Cara, que maneiro, cara. É muito lindo. Lembra muito aquele Corvette antigo, né? Dos anos 80, sei lá. Muito lindo, muito lindo. Pô, não é toda hora que tu vê um Miura ir nesse estado. Olha, não sei se na câmera dá para ter noção, mas assim, claro, houve uma repintura aí, né? Mas está muito bem cuidado. Está calçado no pneu. Uma característica dos carros esportivos antigamente, os pneus não tinham o perfil fino. Está vendo? E os carros esportivos antigamente não tinham esses pneus finos igual tem hoje em dia, né? Olha só a lapa de borracha que tem. É isso, gente. Que legal. Vamos lá. Vamos tentar achar essa Ferrari. O cara falou. Tem uma raridade também que é um Fiat Coupé. É um carro também que você não vê toda hora. Vamos ali perto. Está aqui, esse amarelo aqui. É um carro também, ó. Uma raridade também de se ver. Muito maneiro. Ai, que legal. É isso. Vamos lá, então. Vamos ver se o meu telefone... Ah, o Porsche aqui. Esse seria a Ferrari. Porsche preto, hein? Bonito demais, hein? Olha o carro, olha o carro. Mas vamos lá. Vamos caminhar aqui. Gente, variedade... Eu quero olhar muito mais. Eu vou só dar uma andada aqui para a gente dar uma passada rápida primeiro, para ver como é que está essa situação. Até porque, como eu já falei para vocês, meu telefone já parou duas vezes. Eu filmando aqui, porque está muito quente. Os mixo-bestilância que eu falei que tem muitos hoje aqui, né? Eu acho que deve ter rolado no grupo lá a mensagem. Fusca também, sempre muitos. Maneiríssimos. Ah, acho que essa aqui é a sequência que ele falou, hein? Opa, o cara está... Camaro conversível. Mercedes, Mustangão. Volvo, uma BMW. Eu acho que a gente está chegando perto, hein? Está chegando perto da Ferrari, hein? Olha aí, o Jetta GLI. Audi TT. Está aí a Ferrari. É, rapaz. Vamos ver a Ferrari. Olha isso, meu irmão. Está aí, coisa linda. Nossa, bicho, é enorme, hein? Vamos ali por trás para a gente ver o motor, né? Quem gosta de motorzinho é dentista. Rapaz, olha por aqui. Está aí a Ferrari. Nossa, hein? Eu nunca tinha chegado assim tão perto de uma Ferrari. Emocionante, hein, meu irmão. E essa está impecável. Pneuzão Michelin. Cara, o aro... Isso aqui, que tamanho é isso? Deixa eu ver. Aro 19. É isso. Aro 19. E conversível essa Ferrari, hein? Cara, vamos dar uma volta nela. Porque ela está... Está todo mundo... É o comentário. Eu parei ali na sombra para poder esfriar meu telefone. Todo mundo tirando foto. E o assunto ali era a Ferrari. Falei, então, vamos lá, né? Vamos lá ver essa Ferrari. Que legal. Será que é esse aqui que é o modelo dela? Aí, olha. F430. Pra vocês verem o nível que está o evento hoje aqui, hein? Olha que sequência aqui. Só carreta. E aí, o que a senhora achou da Ferrari? Ah, linda. Linda, né? Todas essas aqui são maravilhosas. Essa sequência aqui está boa, né? Claro, sim. Mas qual que combina mais com a senhora? Ó, não sei. A Ferrari é mais a sua cara? Não, não. Não? Não. Eu achei que o seu preferido ia ser a Ferrari. Não gostou da cor, foi isso? Não, é um carro lindo. Não é o meu preferido. Então, qual o preferido, senhora? Olha, vou te contar. Que é aquele ali, que é Ford lá. Qual? Um Ford que tem ali. Um Ford? É. Ah, é o Mustang? Ah, gosta de coisa boa, né? Ah, então tá bom. É tão bom quanto esse. É tão bom, né? É, não trocou por um... Sei não, eu acho que a galera vai falar mais da Ferrari. Não sei, o Mustang... Mustang é Mustang, né? Mas a Ferrari é uma Ferrari, né, meu irmão? Vamos respeitar, né? Tá aí. Civic SI também. Nego tá nem olhando. E é do mais novo ainda, hein? Eu não tinha visto esse Civic SI do mais novo na frente. É... Galera, tô derretendo aqui. Meu iPhone peidou mais uma vez pra esse calor. Acabou de ter... Deu mais uma mensagem na tela. Tava filmando ali o Civic SI. E ó... Pá, você precisa desligar o seu iPhone, senão ele vai explodir. Vim pra sombra de novo. Cara, ali tem muito carro maneiro. A gente vai lá pra continuar a ver. É... Até interessante daqui. Enquanto eu tô esfriando aqui o telefone, a gente continua o vídeo. Que eu não paro nunca. Olha que sequência interessante. Só de táxi. Amarelinho. Mas tudo tunado. Siena. Grand Siena. Rebaixado. O... Aquele ali é o... Esqueci, me dá de ser o nome dele. Mas tá escrito Santana, como se fosse um Santana. Deixa eu chegar ali pra gente ver. É o Virtus, né? É o Virtus. Enfim. E naquela sequência lá, que a gente tá vendo só tem gringo lá, né? Os alemães. Enfim. Tem Mercedes, BMW. Tem Mustang. Tem a Ferrari. É o Civic Si. Aí tem uma BMW ali bonita. Tô vendo que tem um Nissan também, maneiríssimo. E o... O... Meu Deus do céu. O Corvette, porque é... Muita gente chama até de Ferrari americana, né? O Corvette tá ali. Eu acho que já deu uma esfriada. Vamos lá, então. Vamos chegar lá perto pra gente ver, pra gente fechar esse vídeo. Hoje eu... Hoje eu tô sofrendo pra terminar esse vídeo aqui. Porque tá tão quente aqui, bicho. Tão quente. Dá uma coisa de louco. Mas, rapaz, separaram só... Nave aqui. Só nave. A gente tava lá. Ferrari, Civic Si. Olha essa BMW, cara. Meu Deus do céu, hein? Olha essa. Que luxo. Eu não vou nem dar a volta agora, porque tá muito quente, ó. Isso aqui deve ser um RS6. É isso mesmo, ó. Aí. Isso aí anda pouco. E tá aqui, ó. Olha o Corvette. Vamos olhar aqui esse Corvette. Olha isso, cara. Muito maneiro. Olha a molecada maluca. Deixa eu ver aqui. Você sabe qual é o nome desse carro? Sabe não? Você sabe? Qual é? Corvette. Corvette. E aí, maneiro? Qual que é melhor, Corvette ou Ferrari? Ferrari. Ferrari. Valeu pra você. Vamos ver aqui o Corvette. E o senhor, gostou do Corvette? Eu gostei de tudo que o meu olho tá batendo aqui. Tá tudo muito lindo. Tá tudo muito lindo. É isso aí. Melhor comentário. Tá tudo muito lindo mesmo. Ai, meu Deus. Chutei a grade aqui. Deixa eu ver aqui. Lindo demais, né, meu amigo? Lindo, lindo. Lindo, lindo, né? Sensacional. Esse parece até um carinho. Esse merece até me ter como... Caraca, mano. Olha a lata de roda e de pneu. Tá aí, ó. Muito maneiro, cara. Sensacional. Não adianta, né? Quem trabalha na nossa... Vamos terminar essa fileira aqui, então, pra gente poder esmiuçar. BMW também, ó. Sensacional. Tem mais um Porsche aqui. E tem um Dodge aqui. Que espetáculo pra gente fechar o vídeo. Aí. Mais um Porsche também. Olha esse, meu irmão. Eita, ferro. Aí. Caraca, bicho. Isso aqui, acho que é um camarim do antigo, hein? Caraca, meu irmão. Não sei pra onde é que eu olho agora. Olha isso. Aí. Aí, meu irmão. Olha o nível do evento. Falo pra vocês, como diz o Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Cara, muito lindo, cara. Muito carro maneiro aqui. Olha. Olha o tamanho disso, cara. Nossa. Olha a roda, cara. Muito maneiro. Vamos ver como é que esse carro é por dentro. Olha que maneiro. E tá impecável. Muito bonito. É isso, galera. Tô derretendo aqui, mas tá valendo a pena. Tô fazendo esse esforço por você que não veio. A gente continua no próximo vídeo. Bacalão, mas tá bom, hein? Tá só começando. Tchau, cara. Obrigado.